Música Deixa eu tirar o girassol Você não pode comer girassol Nem cartão Olha aí pessoal, ela não quer deixar O ciúme é tão grande da comida Que ela não quer deixar eu tirar o girassol Tá cheio de girassol ali Comenta aí embaixo A sua calopsita é ciumenta com a comida dela? Olha Deixa eu tirar o girassol Deixa Não Você não pode comer girassol Girassol faz mal Olha isso pessoal E ela bica, viu? Deixa eu tirar Não 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 Ah lá, viu? Ela pegou o girassol Ela quer o girassol Não deixe sua calopsita comer girassol em excesso Faz mal O ciúme dela aí é por causa do girassol e do cartão Olha Abraço a todos Abraço a todos